Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos o Gerson Marçal. Ele é diretor executivo da ProAqua, a fabricante do Smart Cleaner Vivenso. Gerson, seja muito bem-vindo ao Repórter 360. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui. A satisfação é toda nossa, Gerson. Gerson, quando a gente fala em aspiradores, a impressão que o público geral tem é de uma tecnologia já consolidada, com aparelhos que seriam quase como uma commodity, talvez com muita pouca diferença entre os fabricantes. E conversando contigo nos bastidores, aprendendo sobre Vivenso, fica claro que não é esta a realidade. Então, conta para nós o que é um aspirador Vivenso. Bom, o Vivenso, ele é, antes de tudo, um multifuncional. Então, o aspirador de pó é uma das funções dele, aspirar pó. Mas ele, em primeiro lugar, é um purificador de ar. Ele purifica o ar enquanto limpa o ambiente. Ele é um aromatizador de ambiente. Você pode perfumar o ambiente enquanto está fazendo a limpeza, o que torna a limpeza muito mais agradável. Então, nós temos nove essências naturais que fazem bem a saúde, que são enriquecidas com corais de barco. Então, é um plus que você pode ter, perfumando o ambiente, tornando a limpeza bem mais agradável, que geralmente é uma tarefa que as pessoas não gostam de fazer. Mas eu tenho relatos de maridos que começaram a limpar a casa depois que adquiriram o Vivenso, porque fica uma atividade até divertida. E o que acontece, Gerson, desse entendimento? Porque existem grandes marcas aí, multinacionais, que fabricam, então, talvez aparelhos nem próximos do que o Vivenso faz, porque afinal seriam só aspiradores, né? Mas quando a gente fala do aspirar, que talvez seja a função que as pessoas mais busquem e mais precisem para os seus lares, para as suas empresas, talvez para hotéis e pousadas, assim por diante. Quando a gente fala do aspirar, qual é a diferença de um aparelho Vivenso? Bom, o Vivenso, ele tem a tecnologia de um aspirador que utiliza água como filtro. Então, o fato de utilizar água como filtro, ele retém 100%, praticamente, da poeira, porque a poeira, quando está umbedecida, ela não vai voltar mais para o ambiente. Então, a nossa tecnologia, ela força toda a poeira a passar por dentro da água. Existe um dispositivo que é um separador de partículas, que é nada mais que uma espécie de turbina, que gira a 30 mil RPM, ou seja, toda poeira que bater ali vai voltar para a água. E o equipamento, através dessa filtragem, ele vai devolver um ar totalmente puro, um ar lavado. Nós utilizamos esse termo. Ar lavado é a mesma coisa que quando chove. Quando chove, o ar fica bem mais gostoso de ser respirado. Por quê? Porque a chuva, ela lava todas as partículas do ar, então sobra aquele ar puro. O Vivenza, ele faz chover dentro de casa, sem molhar. Ele puxa todo o ar do ambiente, faz passar pela água e devolve um ar purificado. Então, a tecnologia do Vivenza é a tecnologia de filtragem pela água. Isso torna o equipamento um patamar diferenciado. Porque, junto a isso, nós podemos acoplar várias outras funções. Então, o nosso equipamento tem mais de 30 funções. Ele limpa todos os tipos de piso, limpa a parede. Ele tem acessórios para desintropecias, para lavar janelas. E para encher colchões e falos, por exemplo, isso se torna também um mini compressor. Você pode encher balões de festa rapidamente. Em um segundo, você fecha um balão. Então, é um equipamento que faz várias funções dentro da casa. Gerson, nós havíamos separado um vídeo para apresentar ao nosso público. Vamos lá. Gerson, nós vamos lá. Gerson, é muito bacana a gente poder assistir o vídeo e entender mais sobre um produto tão diferenciado quanto esse que vocês oferecem aqui para o mercado brasileiro. Vocês são uma empresa brasileira? Vocês são uma empresa alemã? Como é que é a composição do Vivenso, da ProAqua aqui no Brasil? A ProAqua é uma empresa alemã fundada em 2001. Isso é a ProAqua International, com sede na Alemanha, a Sade Anspa. E temos aqui no Brasil a ProAqua Latinoamérica, com sede em Curitiba. Então, eu tenho dois sócios alemães que são os donos da ProAqua International, que são o Gerhard Mayer e o Jürgen Werner. E os dois moram na Alemanha e o Jürgen Werner vem com bastante frequência ao Brasil. Eu já falo português, inclusive. Mas esse ano, devido à pandemia, ele foi em janeiro, com a intenção de voltar em março e está até esse mês, ainda na Alemanha, mas com a intenção de voltar ao fundo antes do Brasil. Tudo há de se resolver muito em breve, né, Gerson? Eu não tenho dúvida disso. Vocês são, então, uma empresa internacional, Gerson? Vocês vendem o Smart Cleaner para o mundo todo? Como isso funciona? Sim, desde 2001, a ProAqua é de 200 expandido para vários países. Hoje estamos presentes em quatro continentes, em mais de 45 países. Vendemos em toda a Europa, somos líderes de mercado nesse segmento na Europa. Temos também na Ásia, estamos presentes na Indonésia, na Malásia, na Coreia do Sul, no Japão, Austrália, Estados Unidos e aqui na América Latina. Temos a necessidade da própria América, que nós montamos o equipamento, trazemos ali totalmente montado a Alemanha. Montamos em Curitiba, em Curitiba para distribuir para todo o Brasil e exportar para outros países, como o Peru, o Chile. e o Uruguai. Entendi. Então, vocês são líderes europeus e estão presentes em muitos outros lugares do mundo, né? Eu imagino que sejam muitos aparelhos já vendidos. Você tem essa informação na ponta da língua, Gerson? Desde 2001, nós já vendemos cerca de 500 mil equipamentos ao redor do mundo. Vendemos cerca de 50 mil unidades por ano atualmente. 500 mil aparelhos, é coisa, é coisa, Gerson. E quando, veja, eu sou cliente vivendo. Eu acabei conhecendo o trabalho de vocês, inclusive, quando eu comprei o meu aparelho, já no primeiro mês, eu acabei sem muito esforço, só contando toda a satisfação que eu tive com o meu aparelho, acabei vendendo, ou sendo indicador de vendas, para dois familiares. Então, uma venda já se transformou em três vendas ali naquele primeiro mês. Gerson, isso é um processo comum. O comprador, ele torna-se um multiplicador do assunto. Aí a gente vai entrar um pouco na temática comunicação, que tanto importa para nós aqui do Repórter 360. Isso, Gerson, na verdade, a nossa maior propalenda é o boca-a-boca. Os nossos clientes são os maiores divulgadores do nosso produto. Então, principalmente, quem é que são os serviços proprietários de vendas, eles se tornam os mais entusiasmados divulgadores do produto. Percebem, em volta a casa, o tempo de vendas. Em termos de economia, de tempo, de empresa, em termos de tornar o emprego uma tarefa agradável. E, principalmente, em termos de saúde, porque o equipamento, ele, uma vez sendo usado, ele vai purificar o ar, ele vai eliminar o zácaro, o sorquete, e vai tornar a vida bem melhor, principalmente para as pessoas que têm alergias respiratórias. Mesmo aqueles que não têm alergias, que se beneficiam muito da limpeza do produto que vai produzir. Veja, Gerson, um cliente como eu posso falar bem do produto, mas eu não tenho a profundidade que você, como diretor da empresa, ou seus profissionais, tem para tudo isso. Então, agora, nos aprofundando no cenário de comunicação, que é o foco aqui do Repórter 360, eu queria entender contigo qual a importância do marketing e do mundo digital nessa proliferação de conhecimentos a respeito do Smart Cleaner para o mercado. Bom, principalmente, agora, durante a pandemia, nós temos trabalhado bastante as mídias sociais para divulgar todos os benefícios do produto. Então, com isso, ele tem um alcance bem maior, a gente pode detalhar as informações para aqueles que querem ir mais a fundo. Porque a característica do nosso produto, o nosso tema de venda é a venda direta, porta a porta. Mas, durante a pandemia, nós tivemos essa dificuldade, porque está todo mundo encolhido em casa, com medo de receber pessoas. Então, nós acabamos tendo que aprender e desenvolvermos uma maneira de fazer uma demonstração virtual do produto, por chamada de vídeo. Isso tem funcionado bastante. Então, a gente, é claro que a demonstração na casa, a gente pode ser bem mais efetivo no sentido de mostrar toda a capacidade do computador de tirar esse dinheiro do ambiente. A ideia do toque também, né? O próprio toque, a pessoa pegar no aparelho, sentir o peso, as features, realmente, isso não dá para fazer pelo mundo digital. Mas, uma apresentação, você tem conseguido fazer muito bem, né, Gerson? Sim, a gente foi aprendendo, na verdade, né? Então, desde março, abril, com essa dificuldade toda de marcar essas demonstrações, as próprias pessoas foram pedindo essas demonstrações virtuais. E, hoje, nós chegamos num nível, assim, de poder detalhar bastante do equipamento. Virtualmente, através da chamada de vídeo. E temos conseguido bons resultados com isso. E, quando você falou agora a respeito de ácaros, alergias, a gente está aqui em Curitiba, então, Curitiba é uma cidade que as pessoas costumam brincar que é a capital da remite, né? Quais são os benefícios que as pessoas acabam tendo com esse uso? Tem pessoas que conseguiram até se recuperar de problemas respiratórios? Você tem relatos, tem alguns depoimentos curiosos aí para compartilhar com o nosso público? Ah, sim, sem dúvida, sim. O bom de vender o equipamento com essa qualidade, com essa equitividade, é que, quando a gente encontra o cliente, o cliente vem sempre com um sorriso no rosto e agradecer pelos benefícios que tem. Então, recentemente, um cliente encontrei num restaurante e ele veio em contato com seu filho, o menor que sofria bastante com o problema de rinite, teve uma melhora significativa com a limpeza do ambiente através da limpeza, principalmente da cama, porque o colchão da casa é o lugar onde tem mais ácaros no lar. Então, em um vivendo, ele é muito efetivo. Ele limpa não só a superfície do colchão, quanto ele tira a sujeira lá de dentro. Então, todo aquele habitat, os ácaros que se reproduzem, numa quantidade muito grande, numa maneira muito contiginosa, o vivendo tem a capacidade de tirar, jogar na água, você joga a água fora e seguir as ácaras. Então, isso faz um benefício enorme para essas outras pessoas. Visualmente, eu, pelo menos, usando o meu aparelho, eu também cheguei a perceber uma mudança até de cores, principalmente no caso de tapetes. Quer dizer, eram tapetes cuidados únicos, exclusivamente, com aspiradores convencionais, como esses aí, das grandes fabricantes de eletrodomésticos do mundo, e eu vi essa mudança de cor. Isso acontece também. E aí, o Jair Médio, não só essa questão da cor, mas um segundo ponto, já podia me dar um cenário geral disso daí. Por que esses grandes fabricantes, os grandes players de eletrodomésticos, eles têm produtos que não chegam a essa qualidade? Eles fazem coisas mais genéricas? Então, deixo as duas perguntas ao mesmo tempo e para o amigo. Bom, a grande diferença do Vivenso para outros aspiradores comuns, em primeiro lugar, nós não utilizamos o saco de filtro. Porque o saco de filtro, ele satura em pouco tempo. Os poros desse filtro, a partir do momento que eles estão indo para o filtro, eles não têm mais poder de sução. O ar sempre punido através desses poros, ele não vai mais puxar a sujeira. O nosso sistema, o Vivenso, ele utiliza apenas água com o filtro. E a água não tem poro, você nunca vai ter o filtro. Você utiliza três vistas de água, você vem para a casa inteira, ao final do filtro, você joga essa água fora, é muito barato. Você não vai gastar com o filtro. Então, outros equipamentos, outros aspiradores, eles são mais baratos porque os fabricantes acabam recuperando esse investimento através da venda desses consumidores que são os filtros. Nós não temos filtro para vender. O filtro do equipamento se tira na torneira dessa casa. Então, é um investimento que vai se pagar em pouco tempo através da efetividade do equipamento, do poder de sução e principalmente porque você não vai gastar nada ou nenhum tipo de filtro. Gerson, muito obrigado pelas informações até aqui. Agora nós vamos ao intervalo e seguida voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Vamos então ao nosso giro de notícias. Fala pessoal, Pedro da Ciência com mais um giro de notícias trazendo informações sobre o mercado de tecnologia e inovação. Bom, o aplicativo Dandelin, que conecta pacientes a médicos com base na economia compartilhada e que foi lançado em 2018, chegou à Curitiba para se tornar uma alternativa aos planos de saúde particulares. A expansão da marca, que até então atuava apenas na região de São Paulo, ocorre com a regulamentação da telemedicina, que permite a atuação em todo o Brasil. Em Curitiba, a operação é presencial e a startup já conta com mais de 30 profissionais da saúde cadastrados. Com o Dandelin, o usuário pode marcar consultas fazendo a busca por médicos via localização, especialidade e agenda. E o valor é de R$ 100 mensais, para consultas ilimitadas com os médicos cadastrados na plataforma. A segunda notícia traz a realidade de uma outra startup paranaense, que se chama Celera, e que lança agora em outubro novas funcionalidades ao seu software de automação. Similares à experiência do Open Banking, que foi regulamentado no início do ano pelo Banco Central, chama-se ContaCelero, e já está disponível aos clientes e às pequenas e microempresas em geral. A Celero é a única plataforma do Brasil para conciliação automatizada de todos os bancos do país. O usuário passa a ter uma visão completa dos bancos em um único acesso, simplificando o fluxo de caixa e a administração dos processos. A terceira notícia traz o contexto da pandemia da Covid-19 no país, que acabou acelerando alguns processos nas empresas. Dentre esses processos, as soluções em tecnologia da informação, ou TI, que já podem ser consideradas um dos principais aliados na atuação das organizações. No início do ano, o LinkedIn divulgou um levantamento das profissões emergentes no Brasil. Em um ranking com 15 profissões, 13 dessas profissões têm relação direta com tecnologia da informação ou com o universo da internet. Segundo a Brascom, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, hoje, no país, são 845 mil empregos no setor de tecnologia da informação, e a demanda anual por novos talentos projetada até 2024 está em 70 mil profissionais. Já a Associação Brasileira de Empresas de Software revelou um crescimento de 6,7% no setor global de TI, sendo que, no Brasil, o segmento cresceu 9,8%. Ao todo, existem mais de 19 mil empresas atuando no setor de software e serviços no país. Apesar do mercado aquecido, a Brascom projeta um teste de até 290 mil profissionais em 2024. No estado do Paraná, hoje, existem mais de 1.100 vagas na área de TI que estão abertas. E é o terceiro estado do Brasil em disponibilidade de vagas. Bom, essas foram as notícias. Espero que tenham gostado e fiquem ligados nas próximas edições. Voltamos, então, à nossa conversa com o Gerson Marçal, o diretor executivo da Smart Cleaner Vivenso, da ProAqua, aqui no Brasil. Já só antes do intervalo, nós falávamos sobre alguns casos interessantes de pessoas que tiveram suas vidas incrementadas, com o uso do Smart Cleaner Vivenso. Então, você contou o caso ali da Rinite, do menino, que o pai dele veio, inclusive, te elogiar no restaurante. E eu havia perguntado para você em relação às cores de tecidos. Eu notei uma mudança muito intensa na cor de tapetes. Isso é comum acontecer? Esse resgate de cores originais? O que acontece com essas partículas? É verdade. Nós temos um acessório que chama-se escova elétrica. A escova elétrica, ela tem um motor que não está em contato, praticamente, com o tapete. Ele tem uma escova giratória a 6.000 RPM, que ao mesmo tempo que ele está limpando, com alto poder de suprição, ele está penteando as fibras. Então, ele está relinhando as fibras e isso que dá uma renovada muito significativa nos tapetes. E, além disso, essa limpeza profunda, ela acaba por prolongar a vida de outros carpetes e tapetes. E por quê? Porque todo o tapete, todo o carpete, está cheio de areia entre as fibras. Nós fazemos uma só de sapatos, um tapete todo. A areia é um material abundante. Então, o fato de tirar essa areia que fica entre as fibras, imagina que os meus erros são acima do tapete. E a areia está lá dentro. Cada vez que você pisa em símbolos, está fazendo uma fricção nas fibras e acaba por cortar as fibras, por causa dessa fricção e desse aflito. Então, o fato de tirar essa areia profundamente, porque a escova elétrica, ela vem penteando as fibras e vem fazendo uma vibração para soltar essa sujeira. Essa sujeira vai toda para a água e o fato de ficar no tapete sem essa areia, você vai poder pisar e não vai cortar as símbolas. E nós temos relatos de hotéis que, por exemplo, tem que trocar o carpete a cada três, quatro anos e com a utilização do rivenso, pode dobrar a vida útil do carpete no local de alto tráfico. Eu nunca havia pensado sobre essa ótica e realmente faz todo sentido. De alguma forma, a areia torna-se até abrasiva naquela agressão às fibras. Muito interessante esse caso aí, Gerson. E, no fim, a gente acabou falando aqui a respeito de grandes players internacionais com seus aspiradores convencionais, com sacos, como você estava muito bem explicando. E você disse que eles acabam vendendo mais barato porque eles têm aquelas vendas continuadas de filtros e assim por diante. Os preços hoje de um smart cleaner vivenso versus esses grandes players aí das grandes fábricas de eletrodomésticos e eletroportáteis do mundo. É um grande diferencial? Eles são realmente muito mais baratos? E, a longo prazo, você fica mais barato? Como é esse cenário aí dos custos para a gente? Bom, existem aspiradores no mercado de R$ 200, R$ 300, R$ 400, R$ 1 mil reais. Os aspiradores convencionais. Os mais caros na faixa de R$ 2 ou R$ 3 mil reais. O aspiramento custa a partir de R$ 7 mil reais e tem alguns outros acessórios que podem ser agregados. Mas esse é um valor que rapidamente vai ser recuperado em termos de saúde, em termos de tempo que é muito menor para fazer a defesa. e pelo fato de você não gastar com os consumidores. Porque o aspirador de pó convencional, quando ele utiliza o saco, o filtro, é mais ou menos como as impressoras. Às vezes, você compra uma impressora baratinha, mas você vai comprar um refil de tinta, você gasta quase a preço da impressora. Então, as impressoras têm outro modelo de negócio. Quando ele fica muito barato, ele se torna dependente para comprar aquela tinta de refil. No nosso caso, você não depende de nada do filtro. Você tem o filtro na corneira da sua casa. Como esse consumidor vai precisar de algum tempo de uso, para mim ficou claro uma coisa, pela tua explicação, Gerson. Ele é mais barato, o aspirador convencional, enquanto ele não é usado. Quando a gente começa a falar em termos de uso, realmente o Vivenso é uma opção altamente diferenciada, pela qualidade, pelo tempo de limpeza e tudo mais que você trouxe aqui. Nesse sentido, o aparelho precisa ter uma grande durabilidade. O que vocês oferecem em termos de garantia, Gerson? O Vivenso tem dois anos de garantia. É um equipamento super robusto, feito para durar décadas, desde que utilizado da forma correta. Qual é o principal cuidado que você tem que ter? Sempre utilizar a água. Não se deve usar o equipamento sem água. Feito isso, utilizando o equipamento, é um equipamento para durar a vida toda. É um equipamento super robusto, feito de ABS, que é o mesmo plástico que é usado nos capacetes. O nosso tanque de água, ele é feito de material PET, que é um material super resistente. É um equipamento feito para durar a tecnologia e a qualidade animais. É um patrimônio para ter em casa. É um patrimônio da família, Gerson. Muito bacana entender isso daí. Eu queria entender também, Gerson, como que funciona essa questão dos clientes enquanto multiplicadores. Porque, veja, você falou que nada melhor do que o boca a boca e o apoio do digital. Isso nós entendemos. Agora, vocês dão algum incentivo? Vocês convidam as pessoas a indicarem novos clientes? Eu faço essa pergunta pelo seguinte, aqui no Repórter 360, a gente recebe muito contato do público via LinkedIn, via o nosso e-mail, via telefone. E as pessoas sempre estão em busca de ideias para seus negócios de outros segmentos. Então, esse cliente indica cliente. É uma prática que vocês veem com um diferencial sobre uma coisa institucionalizada ou não? É uma coisa que naturalmente acontece entre os seus compradores e os seus amigos? Bom, essa é uma prática consagrada em todo mundo. E muito bem dessa qualidade, nós precisamos sempre ter indicação dos clientes. Isso, na verdade, funciona de uma maneira bastante espontânea. nos últimos dias mesmo, nós vendemos dois equipamentos. Aproveitou um cliente que comprou na semana passada e essa semana já tinha indicado para as boas amigas. As amigas ficaram super empolgadas, já compram em qualquer lugar. Então, isso funciona em todo mundo. Nós temos também alguns programas que nós, às vezes, premiamos por indicações também. Alguns clientes nossos, por essas indicações, eles podem ganhar alguns acessórios extras. Então, é uma maneira de a gente premiar o nosso querido cliente que, às vezes, vai nos indicar de uma forma ou de outra, eles tornam também um vendedor da empresa. Ele merece uma gratificação por isso. Bacana, Gerson. Agora, falando de um assunto um pouco mais técnico e, talvez, até mais profundo, importante também. A comunicação, ela precisa levar informações críveis para o público. E vocês, claro, temos aqui a sua presença, você está contando tudo o que o aparelho faz, mas vocês precisam de certificações para passar essa segurança ao público. Vocês contam com essas certificações? Como funciona para as pessoas entenderem que todas essas diferenciais que vocês trazem são verdadeiros, são oferidos e por quem? Como isso funciona? Sim, nós somos líderes no nosso segmento no mercado europeu, que é um dos mercados mais exigentes do mundo. Eu vou ser aqui. E temos sede na Alemanha. E nós temos certificações dos mais renomados laboratórios da Alemanha, testando o nosso produto, tanto na questão da segurança elétrica, que é muito importante, quanto na questão do poder de aspiração e na efetividade da filtragem no ar. Então, laboratórios da Alemanha isentos provam que o nosso equipamento, a peça do nosso equipamento filtra 99,9996% da poeira do ar. As partículas que estão no ar, toda a poeira que ele suga. Então, isso é um grau quase 100% de efetividade na aspiração. Ou seja, o ar que sai do equipamento, ele é um ar completamente puro. Você pode respirar. Quando você limpa a casa, o ambiente se torna melhor para respirar. Essa é a grande diferença desse tipo de tecnologia em relação aos aspiradores condicionais. as pessoas geralmente não sabem mais que os aspiradores condicionais têm três filtros. Além do filtro, o saco de poeira não fica a poeira que você tem que trocar com alguma frequência, existe um outro filtro que é o filtro do motor e um outro filtro que é o filtro da saída do motor. Por quê? Porque os fabricantes sabem que esse sistema convencional não retém todos os fatores. Mas esses outros dois filtros, as pessoas geralmente esquecem de poeira. Muitos nem sabem que existem. Agora, no Vivenso, só temos a água com filtro, que é o filtro mais eficiente que existe e que garante esse grau de pureza de quase 100% de toda a poeira que ele aspira. Por exemplo, se eu pegar um aparelho Vivenso com 10 anos de uso, ele vai cumprir a sua tarefa com a mesma qualidade de um aparelho novo. O que, provavelmente, num aspirador convencional só ocorra quando os filtros são, esses três níveis de filtro forem extremamente novos. Seria mais ou menos por aí, Gerson? Mais ou menos isso. Na verdade, um aspirador convencional se deveria trocar esse filtro a cada vez que limpam. As pessoas esquecem. Às vezes fica seis meses, um ano, aquele filtro está apolhado de sujeira e as pessoas só se lembram de trocar quando realmente não está aspirando mais água. Com o Vivenso, você joga a água fora a cada vez que utiliza. Porque sempre tem que ir mais novoar. O equipamento com alta efetividade e com uma robustez que é para durar décadas dentro da sua casa. Gerson, muito obrigado por todas as informações. A gente está indo para a finalização da nossa edição de hoje do programa. Eu queria fazer uma última pergunta para você. Quem do nosso público quiser conhecer o aparelho, entrar em contato, ter acesso a todas as certificações, vídeos, demonstrações, basta entrar no site? Se nós temos o nosso site vivenso.com.br e o nosso telefone também é 441 em Curitiba, 3013-8300. Basta falar com qualquer um dos nossos tutores, nós vamos até a sua casa fazermos uma demonstração gratuita ou para aqueles que não quiserem receber ainda por causa da pandemia, nós fazemos uma demonstração virtual através de uma chamada de vídeo que funciona bastante bem também. E nós temos inúmeros clientes que têm comprado através dessa demonstração virtual. E para os clientes de outras regiões do país, eles podem fazer encomenda ali pelo site? Ou vocês indicam o representante local? Tudo funciona por lá? Nós temos representantes em várias capitais do Brasil e nós vendemos o Brasil inteiro. Nós mandamos o nosso equipamento, o vivenso, para todos os estados, para receber, para Manaus, para Rolândia, para uma parte, para todo o Oeste, para o Brasil. É um sistema de entrega muito rápido. Maravilha, Gerson. Então, uma imensa satisfação recebê-lo e as portas aqui do Repórter 360 estão sempre abertas para você. Eu tenho que trazer esse privilégio, muito obrigado. Assim, encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também nossos conteúdos pelo site www.reporter360.com.br Muito obrigado pela audiência e até o próximo domingo. e até o próximo domingo.